A CIDADE NO BRASIL Tá bom, vamos lá. Esse é o capítulo 3. E ó, até que a imagenzinha é legal. Agora eu não entendo o que ela tá usando o Healing Powers. Healing Powers, poderes de cura! Eu irei curar tudo. Ou talvez não. O que é isso? Não, eu ainda não sei pra que serve essa droga Rapaz, tem coisa aqui, velho, não é possível Tá muito suspeito, tem alguma coisa aqui Alguma espadinha Tenho certeza que tem uma espadinha aqui Não sei onde Não dá pra subir, né? Dá espadinha, eu sei que tem uma Deve ter uma espadinha por aqui, eu sei Ok, eu acho que não tem não e eu tô ficando maluco Só vamos então Bora Não dá pra subir Não dá pra subir Não dá pra subir Rapaz, isso me cheira, sabe o que? Magia negra E das pesadas Poderir de cura Healing powers Vai Vai! Cinco fragmentos. Esse cara sabia que o Yuuki, o primeiro cara que pereceu, assim pra se dizer, que caiu, que morreu, ele sabia que ele ia morrer? Ele ia morrer, ele ia morrer, ele ia morrer. Ele ia morrer, ele ia morrer, ele ia morrer. Ah, rapaz, então a gente só... Ah, então dos três generais... A gente vai pegar um desses generais, porra. A gente vai pegar um desses generais, porra. Ok, ao que tudo indica que ele não consegue se mexer. É, não manjo de japonês. Rio, com R ali. Se eu não me engano é o general inimigo. É que eles são muito rio, velho. Esse cara aí é um rio com H, que é o amigo e tem o rio lá com R. Ah tá, agora a porrinha tem vida, tá ligado? Cada uma, velho. Ah tá, e quebrando essa bairra eu tiro a vida das porrinhas. Beleza. Beleza. Espera aí que eu acho que eu já sei pra que serve o Twin Soul. Sendo que pelo que eu tô vendo o Twin Soul, ele é um negócio pra single player. Como eu tô single player, né? Ui, não dá pra subir ali. A porrinha vem. A porrinha vai. Espera aí, vamos ver. Vamos com muita calma. Mas vamos ter que ir com muita calma. Cautela, droga. Acho que eu tenho que quebrar aquela barreira das porrinhas, porque senão não vai dar não. Superfície iluminada. Ó, a porrinha vai. A porrinha vem. Não posso usar o Shadow Grenade, senão me foda. Vou tentar usar o CAG. E aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quebrei a barreira. As porrinhas... Tudo se... Foram destruídas. Ótimo. Progresso. Peraí, eu só Preciso disso aqui pra testar Caralho Agora eu comi a chora, hein Tenta metros Peraí, não tem um cara que tá sozinho não? Não Eu acho que eu já entendi o que é esse negócio Eu acho que eu já entendi, velho Sério, eu acho que eu já entendi Eu acho Tem que entrar Peraí, aquele cara ali tá sozinho Deixa eu ver se eu consigo É melhor eu não tentar não Pelo menos ainda não O cara acha que eu tô ali Gatinho vem, gatinho pega Gatinho vem, gatinho pega Acharam o corpo E aí Gatinho vem, gatinho vem, gatinho vai Peraí que passar Ahi, fij tem que entrar Ah, posso jogar conezinha aqui também se eu quiser Tipo no chão Ah, posso usar conezinha como trap, velho Gostei de saber disso Sério, gostei mesmo Tipo, minha cabeça explodiu de uau Não vou mentir não, os caras realmente estão protegendo um general Porque a segurança está bem reforçada Botaram até porrinha com vida Uma porrinha ali em cima Ah, rapaz Ó, aquele ali É, o Twin Soul é caso eu esteja jogando solo, tá ligado como eu estou agora Aí eu meio que o Rio chega aqui e dá uma forcinha Entendi, velho Ó, tem uma porrinha com vida ali Eu tenho que achar um jeito de quebrar aquela porrinha Pelo menos eu acho que é assim que eu vou entrar Acharam um corpo É, 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 tanto faz Podem achar os copos todos à vontade É, eu estava certo Vou ter que achar um jeito de quebrar Vou ter que achar a barreira lá Ah, estou bem aqui Eu vou ter que achar um jeito de quebrar Miau Miau Tá lá do outro lado Opa, opa Opa, amiguinho Você tá mirando em um lugar não Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui E ao E ao E ao E ao E ao Não queremos ninguém tocando um alarme porque acharam um corpo Parece que nós achamos a chave Miau Ai embaixo Vou ter que arrumar um jeito de descer Acho que vou ter que matar todo mundo aqui Tchau Tchau Miau que ela se esconde aqui tá ligado bom eu notei que as faces são bem mais longas do que o do Aragami vamos entrar alguma katana por aqui Opa eu não vou nem tentar e ver o Yuki como o Yuki tá oi eu não vou deixar 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 oi e oi e oi eu não vou deixar oi agora eu vou deixar oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Da, no rutsunaico. Heyoaluo... it's a big one. What? Which one is now the other? That's still there. No, it's okay. What, maybe you will put it on the other side? No. It's not. Tchau, tchau. Ok, a gente tem que ir pegar o negocinho. Vai, né, guarda. Droga, agora eu tenho que achar o guarda. Viste, ele foi por aqui. Que deu certo, de alguma maneira. Ok, eu tô num lugar alto, talvez eu possa achar um cara de vermelho. Por aqui. Ok, não vejo ele. Agora eu me pergunto, ele foi pra onde? Pra lá? Ele foi pra lá? Ou pra lá? De todo jeito, acho que não importa. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Deu. Mais ou menos. E isso vai chegar meio mais perto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já sabe, né? Ali o cara de vermelho, a chama. Aqui, aqui eu tô recuperando minha Shadow Essence. Ela veio por aqui, eu acho. E aí? E aí? E aí? E aí? Isso mesmo, cara amigo. Venha, venha pra mim. Ótimo, as porrinhas aqui. Uma espada. Mas achar as espadas nessa DLC é complicado. Porque tipo, no Aragami normal tem o upgrade onde você acha todos. Tá ligado? Só que lá não há espadas. Lá é pegaminhos, mas tudo bem. E lá você usa pra fazer o upgrade das habilidades. Aqui você não precisa. Mais complicado aqui. Vambora. Ah, eles não tem muito tempo, velho, pra fazer a missãozinha completa. Quer dizer... O Rio não tem. Mas é isso aí. Tá massa. Vou ficar por aqui. Vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu. Falou. É nóis. A história tá ficando bem... Tchau. 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 Tchau.